Boa tarde, a gloriosa paz do Senhor a todos. Acreditar que tudo tem solução não é otimismo, é fé. E se você está ruim, está mal, você tem que fazer clamar. Clame ao teu Deus, Ele vai te ouvir e vai te sustentar, vai te fortalecer na hora, em nome de Jesus. Pois o Todo-Poderoso, Majestoso, Glorioso quer te abençoar, porque Ele é teu Pai. E qual que é o filho pedindo? Um pão? O Pai lhe dará uma pedra. Clame a Deus, ore a Deus, busque a presença do Todo-Poderoso, do Majestoso, que Ele vai te abençoar como eu. Estava mal até agora há pouco. Falei, Deus, não aguento mais, está com uma dor no abdômen. No caso daí que aconteceu, já passou, porque eu falei, Deus, em nome de Jesus, me ajuda Pai. Porque o Todo-Poderoso, Majestoso quer te abençoar, em nome de Jesus, honra, louvor, adoração a Deus. Em nome de Jesus, fique na paz do Senhor, gloriosa paz do Senhor. Uma boa tarde, tchau, tchau.